Os trabalhos de intervenções na Lagoinha começaram em 20 de setembro de 2022 e custam 690 mil reais. A previsão inicial era que em 60 dias os serviços fossem concluídos, porém cinco meses depois e essa é a situação. Enquanto os serviços não são finalizados, moradores e comerciantes do entorno e quem utiliza o espaço da Lagoinha para praticar atividade física reclamam dos transtornos. De acordo com a Prefeitura de Patos de Minas, as chuvas atrapalharam as obras de revitalização, mas que a limpeza do espelho d'água da Lagoinha está dentro do cronograma. O município diz que agora falta apenas uma região para limpeza e os serviços serão executados conforme as possibilidades do solo para suportar o maquinário e as intervenções. O novo prazo estabelecido pela Prefeitura para finalizar a revitalização é no mês que vem, em março. Tchau. 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 Tchau.